E aí Sharks, tudo beleza? Para quem não me conhece e está chegando agora eu sou Henrique Sukert da Shark Manutenções hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal como vocês viram aí no nome é um comparativo entre duas luminárias relativamente iguais Aquilumination Hydra 52, modelo antigo por rádio Aquilumination 52 HD, que já é Wi-Fi não é o modelo novo, é a Hydra 64 mas a gente vai comparar duas luminárias um pouquinho mais antigas do que a 64 mas que ainda estão circulando bastante em 2021 beleza? Vamos nessa! E o que a gente quer fazer aqui com essa comparação? Nunca comparei duas luminárias iguais, mesma marca, mesmo modelo só gerações diferentes e eu estou fazendo uma comparação justamente para ver se agora em abril de 2021 ainda vale a pena ter uma dessas duas luminárias no seu aquário então vamos lá primeira coisa que eu queria falar para vocês aí diferença entre a Hydra 52 HD e a Hydra 52 não HD a principal diferença é a forma de controle como você programa a luminária, certo? a Hydra 52 HD você só precisa do aplicativo e um celular, certo? você já vai conseguir fazer a configuração toda nela ela salva tudo aqui e roda tudo por ela mesmo, certo? então fica bem simples de fazer a programação na Hydra 52, modelo por rádio, modelo antigo ela precisa de um controlador externo que é esse carinha aqui, bem conhecido já esse é um, é o... é o controller, né? você consegue programar ela por aqui ou esse cara aqui esse é o director esse é legal, por quê? porque ele... você conecta na sua rede e você consegue controlar pelo aplicativo também no aplicativo tem a função para você acessar o director o director e o director acessa a luminária então é bacana também o controlador mas são bem difíceis de encontrar hoje em 2021, certo? vou falar aqui vou falar de uma luminária só porque as duas luminárias são iguais a única forma diferente realmente é o controle design da luminária eu gosto bastante do design dela eu acho ela retangular assim bem compacta e relativamente bonita não é... a luminária é mais bonita mas eu acho que funciona acho que a parte feia dela realmente é a parte de trás, né? o dissipador mas eles tentam deixar o melhor possível, né? mas é... eu acho que é o melhor para você ter uma dissipação eficiente, né? e eu acho que é legal quando você vê no aquário ligada tudo ela acaba ficando um pouco mais discreta ali do que outras luminárias tem luminária mais discreta mas eu gosto do design dela vou falar aqui também da montagem mecânica dela que é um ponto que eu julgo muito importante em todas as luminárias essa luminária tem a parte da frente injetada certo? plástico injetado com uma lente desenvolvida própria para ela mesmo foi uma lente específica, né? que o pessoal da Aquilumation criou a parte do metal alumínio ele é todo usinado todo trabalhado então furação é perfeita é uma CNC que faz então tudo sai cravado muito certo tudo encaixa muito bem cooler encaixa muito bem um ponto meio chato assim que de vez em quando o cooler raspa depende de como ele está ele dá uma raspada na tela de proteção mas isso depois de um tempo de uso mas é bem pouco assim então não incomoda tanto esse modelo eles usam LED CRIOS RAM então o pessoal gosta muito não vejo muita diferença em marca de LED lógico, tem que ser marcas conhecidas de qualidade mas o LED CRI ou os RAM ou outra marca no caso aqui é para você conseguir compactar para a gente ter um LED bem próximo do outro para a gente conseguir em uma menor área que ela tem sei lá uns 20 centímetros 25 centímetros bem compacta e ela tem 130 watts de potência então é uma luminária bem potente pelo tamanho dela então isso é isso que o pessoal faz com LEDs compactos quanto mais compactado você consegue ter uma luminária menor e potente então esse é um outro ponto que eu gosto da Columination em questão de durabilidade as duas luminárias tem uma durabilidade legal qual é o problema delas? não tem nenhum tipo de vedação não existe nenhum tipo de vedação anel de vedação e um ponto crítico nela é o cooler aqui no cooler tem um ponto aqui atrás não sei se dava para pegar certinho tem essa bolinha preta aqui essa bolinha preta é uma tentativa de proteção contra a entrada de sal e umidade aqui tem um furo é o maior furo da luminária e esse furo passa somente dois fios e e por aqui entra muito sal então é um ponto negativo aí então esse é um ponto de atenção nessas luminárias que quando vem para a gente aqui eu já conserto isso tento deixar o melhor possível para não entrar sal e quando entra sal vai direto na placa é lindo é horrível de verdade né manutenção as duas luminárias tem manutenção relativamente hoje a hidra HD a gente ainda encontra a placa para substituir então por exemplo se a gente perder uma placa inteira uma placa de controle inteira a gente ainda consegue substituir essa hidra mais antiga se a gente por um acaso perder a placa bem difícil substituir só se você comprar uma placa usada alguma coisa assim porque a Acolumination não vende mais essa placa mas é bem difícil de perder ela também por outro lado é mais fácil perder uma placa de uma hidra 52 HD do que de perder uma placa de uma hidra 52 do modelo antigo certo bom controle e programação forma de controle uma wi-fi a outra não falei para vocês que é a maior diferença entre elas na minha opinião aqui e claro é muito mais fácil programar a Luminar que é o wi-fi fica bem simples só tem uma sacada que eu falo até em outros vídeos que você tem que esperar o tempo dela de boot total então você liga ela já não está disponível para você configurar então a primeira vez que você liga você tem que esperar uns 5 minutos até ela ligar 100% liberar o wi-fi e deixar pronta para configurar essa é uma coisa que deu muito trabalho para a Aqua Lumination porque a galera não conseguia configurar por causa desse tempo de início mas hoje em dia o pessoal já sabe mais então espera um tempo depois começa a programação essa antiga não precisa disso você liga como ela é por rádio então ela liga e já está funcionando você consegue já começar a programação no controle e tudo mais ela é bem rápida mesmo suporte e garantia a Aqua Lumination não está no Brasil tem representantes oficiais que você tem o suporte e garantia com eles mas não tem o suporte total que a Aqua Lumination dá então por exemplo se por um acaso você tivesse uma IDA 52 HD e estivesse no Morano nos Estados Unidos e por um acaso sua luminária queimasse e você enviasse para eles e não tivesse mais reparo eles te ofereceriam uma troca para uma luminária nova pagando um valor de sei lá 200 dólares alguma coisa assim para você substituir isso foi um amigo que falou um amigo que trabalha com a Aqua Lumination ele me passou essa informação eu achei bem legal esse suporte deles lá infelizmente a gente não tem isso aqui mas você consegue sim dar manutenção nelas vai ter suporte e garantia aqui se você comprar dos representantes oficiais suporte dela suporte fixação de vidro e suspender ela tem um furo aqui no central não vai dar para ver mas eu tenho um furo aqui central que aqui você prende os suportes são todos vendidos a parte tem um suporte para uma única luminária tem suporte de estender para várias luminárias e o de suspender e o legal de ter esse furo porque você não precisa trabalhar dentro do suporte oficial né então você pode trabalhar dentro de um suporte que melhor se encaixa no seu aquário usando esse furo de fixação que ela está bem centralizada então ela fica bem balanceada dentro do aquário certo esses são os pontos aí das duas e das 52 as duas são relativamente iguais mas é isso aí eu vou fazer um teste agora de medição de par e uma forma rápida de configuração das duas luminárias só lembrando charts medição de par como funciona tal é o seguinte todas as luminárias que vocês veem nos nossos vídeos são luminárias de clientes luminárias usadas e revisadas pode ver que essa aqui já tem o nosso lacre certo então essa luminária já está pronta funcionando 100% pronta para botar para o cliente essa aqui também luminária lacrada 100% funcionando pronta para botar para o cliente então as duas luminárias são usadas as duas passaram na nossa mão estão revisadas em pleno funcionamento claro uma tem mais tempo de uso do que a outra certo mas pode ser que tenha uma variação aqui de medição de par porque são luminárias usadas então por exemplo vou supor aqui que esse cara da Hydra 52 HD usou ela muito em 100% faz 3 anos que ele usa em 100% total em todas as cores e esse aqui usa ela em no máximo 70% por 5 anos então essa luminária pode ser que dê um par mais alto do que essa luminária justamente pela forma que elas foram utilizadas então existe sim essa diferença de par e pode ser que essa medição que ele faça não seja um parâmetro para a sua luminária ou para alguma outra luminária usada porque tudo vai depender da forma que ela foi utilizada e tudo mais então aqui é uma comparação lógico que aqui nesse caso eu consigo no mínimo garantir que elas estão em pleno funcionamento então eu sei que os LEDs estão ok tudo está da melhor forma possível para duas luminárias usadas então vai ser uma comparação justa aqui entre elas mas não serve para você levar em consideração para a sua luminária pode ser que a sua luminária dê um par totalmente diferente jóia? e aí Tchau, tchau. Sharks, agora eu vou fazer a medição de par. Vocês já conhecem a nossa giga seca, certo? Já expliquei como ela funciona em outro vídeo aí. Eu não sei como vai fazer isso, mas acho que minha esposa vai conseguir colocar um card aí falando qual é o vídeo. Vou começar pela Hydra 52 HD, certo? Vou configurar ela aqui para deixar ela em 100% total. Então, falando aqui já da configuração, certo? Com o celular, você vai procurar o Wi-Fi da luminária. Já faz um tempinho que eu liguei ela aqui. E apareceu aqui, ó, Hydra 52 e tal. Eu vou falar para o celular conectar na luminária. Ele está verificando a qualidade da internet. E depois ele vai falar que não tem internet e vai perguntar se quer manter conectado. Sim, você quer manter conectado. Depois de conectado sem internet, você pode, antes de configurar, vai aparecer uma opção de configurar pelo gerenciamento de roteador. É uma página que eu uso, mas para teste aqui. Então, depois disso, você vai no seu aplicativo. Eu vou excluir todas as minhas luminárias daqui. Daí ele já pediu aqui, ó. Para mim, continuar a configuração da Hydra 52. Que é onde o Wi-Fi está conectado. Bem simples, né? Você dá setup, o nome, já está aqui o nome. Next. Aí ele dá uma opção para você verificar qual é a luminária que você está configurando, né? Então, você aperta aqui em cima dela. Ela pisca para você ter certeza que você está configurando a luminária certa. Próximo. Aí aqui tem a opção de conectar na rede. Eu não vou conectar na minha rede, mas você pode conectar na sua. Skip. Let's go. Aqui eu já estou configurado na... Pronto para trabalhar com a luminária. Aí eu só vou fazer uma coisa aqui. A ON. Aí ela liga tudo em 100%. Então, aqui eu tenho certeza que a luminária está em 100%. Se eu bater OFF, ela desliga total a luminária. 100% ligada. Vamos lá. Vamos verificar o par dessa luminária. Nosso medidor, vocês já conhecem, é um Apogee MQ200, certo? E vou fazer a nossa giga. O tamanho da nossa giga. Todo mundo pergunta. Já falei em outros vídeos. Ela tem um metro de largura. 60% por 60% até a luminária. Então é um 60, 60%. Tá ok? Vou vir para esse lado de cá. Fica mais fácil, eu acho. Aí esse é o pico de par em 60cm da IDA52HD, certo? Vou verificar esse canto aqui, só para ver como que fica o par ali. 90 naquele canto. Nesse canto aqui, 95. Certo? E o centro dela aqui, 305. Certo? Legal. Então a gente já sabe a medição de par da nossa IDA52HD. Vamos partir agora para 52 por rádio. A gente está utilizando a mesma fonte nas duas luminárias. Que elas já utilizam, mas para não ter problema de fonte, alguma coisa assim. Então é a mesma fonte nas duas luminárias. E aqui eu vou ter que utilizar o controlador para fazer a configuração. Vou ligar ele aqui agora. Já coloquei a luminária em modo de procura. Tem que apertar o botão e segurar por 10 segundos até o LED ficar vermelho. Vou vir aqui no menu. E vou procurar a luminária no wireless. E aqui eu vou ter que utilizar o controlador para fazer a configuração. Encontrou a luminária, beleza? Já ligou. Eu vou entrar aqui no modo teste. Para deixar todas as cores em 100% também. Ela apagou. Aqui eu consigo controlar cor a cor, né? Então branco, ligado, violeta, vermelho, verde, deep blue, royal e UV. Lembrando que tem as mesmas cores nas duas, só que aqui tem um pouquinho mais de branco. Lá tem um pouquinho mais de azul. É uma diferença também bem leve aí em relação à cor, né? Em relação à potência, a potência é a mesma. Mas uma tem um pouquinho mais de branco, a outra tem um pouco mais de azul. Beleza? Luminária em 100%. Vamos fazer o teste de par. Aqui é o mesmo ponto que eu medi na 52 HD. Vamos ver quanto que vai dar essa aqui. Olha que interessante. Essa aqui já deu 400 de par. No maior ponto aqui. Muito legal isso. Bem interessante. E aqui no canto, isso é outra coisa bem interessante. No canto deu 85 de par. Nesse canto deu 90. Esse canto tinha dado um pouquinho mais mesmo. Mas o interessante está aqui. 400 de par no centro. Então é isso aí, Sharks. A gente fez um teste, um comparativo entre duas Hydra 52. E na minha opinião, hoje em 2021, ainda vale muito a pena ter uma Hydra 52 que não seja HD. Uma luminária mais antiga. Que ela se diz muito boa ainda para trocar muito aquário por aí. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho de valores, né? Só para ter uma noção. Hoje em 2021, abril de 2021. Essa luminária aqui, qual é o detalhe? Se você for ter uma única luminária, eu acho que é melhor você ter a HD. Porque é mais simples de configurar. Mas essa luminária você encontra aí, uma luminária revisada, boa. Funcionando em perfeitas condições. Por 2.000 reais. Certo? Uma luminária de 130 watts. Aque Illumination por 2.000 reais. É o valor... É menos de valor de uma Prime Nova 16 HD. Uma Prime HD zero está na faixa de 3.000 reais. Então aqui você tem 130 watts por 2.000 reais. Então eu acho que vale a pena. Aonde fica complicado? No controle. Que um controlador desse, hoje você vai encontrar aí na faixa de 800 reais. Então vai ficar bem perto do valor da Hydra 52 HD. A 52 HD, ela está na faixa aí de 3.500 reais. Uma usada em bom estado. Certo? Que é quase a metade do valor de uma Hydra 52, de uma Hydra 64 nova. A Bluetooth. Que está na faixa de 6.200 reais. Então 50% do valor de uma Nova. Que eu acho que vale muito a pena também. E se você comparar uma Hydra 64, zero com uma Hydra 52 por rádio. Aí é 30% aí praticamente do valor de uma luminária zero. Que vai te entregar bastante resultado ainda. Então eu... Foi mal? Acho bem bacana ainda a possibilidade de poder usar essas luminárias. Essas 52. Então só lembrando. 2.000 reais. 52. Que precisa de controlador. 3.500 reais. Uma luminária HD. E 6.400 reais. 6.200 reais. Uma zero. Nova da Aquilumination. Certo? Então... Na minha opinião vale a pena ter uma luminária dessa ainda em 2021. Certo? Você vai manter muito bicho aqui. Se você tiver... Muita vontade de ter um aquário misto. Ou um aquário só de SPS. Essa luminária vai tocar. Vai te atender legal. Por isso que eu recomendo ela aí para o pessoal que pergunta para a gente. Valeu, Sharks! Se você curtiu o conteúdo. Se você não curtiu. Deixe o seu like ou dislike. Me fala aí nos comentários o que você achou. O que você acha que faltou. Se vocês queriam ver como que é a configuração dessa luminária. Da outra luminária. Fala aí para a gente. Deixe um comentário. Vou ficar feliz em responder. Não respondo depois de muito tempo. Geralmente é mais no início mesmo que a gente responde. Mas vai ser bem legal essa troca de ideia. E se tiver algum vídeo legal para fazer. Sobre os comentários. A gente vai fazer sim. E vai dar uma atenção aí. Beleza, Sharks? Valeu! Um abraço! Um abraço!